Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal E olha só rapaziada, hoje eu tô falando um pouco baixo Porque é o seguinte, no treinamento da Tropa do Raio de hoje A gente teve a visita lúcido do Isaac Xavier E olha só, o Luizinho vai dar uma batida na bola aqui agora Vamos Luizinho, vamos Luizinho Vou fazer, Jaguera, vou fazer pra você Esse é pela Tropa do Raio Vai Luizinho, a bola, ele no gol Nossa, que malucada galera Hoje o treinamento da Tropa do Raio tá insano E eu vou filmar tudo aqui pra vocês A galera tá aqui, também, do treino da Tropa do Raio hoje Anjo da bola, Gugu E a Tatá também tá aqui, olha só gente Espera aí, vamos mostrar o cabelo dela, o tanto que é bonito Igual do Luizinho O Isaac também tá aqui, mini Luizinho, caramba Cabelão bonito hein mano Hoje galera, o treinamento tá insano Aí rapaziada, também esqueci de falar pra vocês Essa visita ilustre aqui que tá com o manto da Tropa do Raio Fala aí Gui 11 Galera, Gui 11 Jogou um X1 aí esses dias hein E rolou um amasso hein Seis a um pra mim hein Pelo visto o homem tá treinando bastante aqui Tá rolando a gravação aqui A gente tá aqui só nos bastidores por enquanto Aí rapaziada, tá todo mundo aqui hoje de cabelo azul Meu amigo tá tomando um Gatorade azul aqui mano Eu nunca tomei esse Gatorade não Quando chegar no Brasil Sinceramente, essa daqui é uma das melhores bebidas que eu já provei na minha vida Deixa eu provar aqui então Dá um review aí Impressa esse Gatorade Aí rapaziada, vai rolar um X2 agora Anjo da Bola, meu amigão Eu, Gustavo, com o Tatá e o Isaac Já adiantei já Anjo da Bola, Gustavo, Tatá e o Isaac Você vai amassar o Anjo da Bola? Ah, não sei jogar jogado né É isso aí, boi, gostei de ver garoto Então eu vou filmar esse X2 aqui pra vocês hein E o Dudu tá no gol A linda Dudu tá no gol Gustavo, o ponto é da tropa do raio Pegou Meu meia, que passe Esse passe eu já vi de perto Que entrosamento dos garotos da tropa do raio Vai, Tatá Que belo passe Eita Dudu Lançou a bola Caramba, que domínio foi esse rapaziada Tatá, tá, tá, livre Dudu Lá vai Tatá, bateu no cantinho O primeiro gol Um a zero Rapaziada, como assim? O chute do anjo da bola pegou na trave Caramba Não acredito nisso Meu amigão Nossa, que chutaço 2 a 0 Tomou Caramba, rapaziada Que jogo é esse, mano? Que jogo é esse? Lá vai Dudu Nossa, isolou muito Isolou muito A briga ali Ajudar a bola Com ela Lá vem O Gu Que bolão Que bolão Opa, deixou no chão Bateu Galera, esse X2 Tá bem disputado aqui 2 a 1 Os meninos pra Tatá e pro Isaac E o Dudu vai começar aqui de novo Lá vai Dudu Uh, que chutaço Caramba, que jibre maravilhoso Saiu o anjo da bola e o Gustavo Tá vindo aqui na minha direção Meu ponto é o Gustavo Tirou o Dudu Fintou no Dudu Anjo da bola passou Gustavo tá querendo Lá vai o anjo Dois a dois E quem fizer ganha Galera, já deixa o like nesse vídeo Nossa, quase que lá vai um bolão Gustavo, meu ponta Meu ponta Eita, meu ponta Correu demais Adiantou muito a bola Meu ponta adiantou muito a bola Rapaziada E acabou escapulindo um pouco O goleiro já repôs Vou ajudar a bola com ela Vai Meu ponta Meu ponta é com a bola Tocou pro meu meia Lá vai meu meia Com muita habilidade e tranquilidade Nossa, que bola Nossa, que bola Caramba, rapaziada Por essa ninguém esperava O anjo da bola cruzou E a Tatá fez gol Por quê? Tem que trocar pelo menos um passe Tem que trocar um passe Lera, eu confesso que eu não sei a regra do X1 Não sei a regra do X2 Se a galera tá falando aqui Como é que é, Dudu? Dudu vai me ajudar, né? Não faz ideia? Então vamos deixar pro pessoal Deixar aqui nos comentários Fechou? Que não é muito simples Peguei a bomba dele, Dudu Ele tá com a bola aqui Peguei a bola dele aqui E fiz o gol Só com o goleiro Que não vai ter graça Tem que dar pelo menos um passe Não vai ter jogo Pelo visto a gente vai repetir Esse gol aqui, hein, galera Vamos repetir o gol Mas mesmo assim Deixe aqui nos comentários Porque eu quero saber Se realmente existe essa regra ou não Tá tendo um começo de conflito ali Tá, tá, cabeceou Isaac Com muita destreza Tocou, que lindo bala Nossa, Dudu Agora valeu Agora valeu Agora valeu Agora valeu Quero ver se vocês dois sabem o toque da tropa do raio É Galera, esse gol valeu E vocês foram os campeões do X2 Fechou? Fechou A revanche vai ter que ser no próximo vídeo Vai ser agora Agora Bom, se vocês querem ver essa revanche Vai ser no próximo vídeo meu Não vai ser nesse vídeo Vai ser nesse vídeo Porque pra quem não serve Eu torci meu tornozelo sexta-feira E os meninos me quebrou E aí meu tornozelo tá doendo Verdade Não vai dar pra ver a diferença Tá muito estufado esse Não vai dar Ela falou isso comigo mesmo Rebanche é revanche Pessoal quer revanche Todo mundo tá querendo Sim, mas vamos deixar pro próximo vídeo É Vamos Próximo vídeo Vai ficar pro próximo vídeo, rapaziada Galera Esse aqui é o convidado especial Do turno de hoje Vai jogar um X1 amanhã Veio pra tropa do raio Camisa 10 Isaac Qual que é a sua experiência pro X1 amanhã? Ah, boa né O X1 não é muito difícil É fácil Então Quanto é o João Pato, né? O João Frango, né? O João Frango, né? Muito fraquinho, né? Galera Já deixa o like nesse vídeo aí Porque todo mundo Que torce pra tropa do raio Vai torcer pro Isaac amanhã, fechou? E vai deixar o like no vídeo Vai se inscrever, né? Não basta Que não basta Aqui o Isaac vai amassar Vou contratar o Shima, tá? Vou chamar o Shima O editor Vamos mudar o YouTube Ô, ô, ô Coleu Faz o quê? Faz o quê? Galera, vamos pegar o Geli aqui na Montinho no Geli aqui Ô, Anjo É isso mesmo, Geli Esqueça tudo, galera Amanhã vamos estar presente lá E torcendo pro Isaac Fala, galera Pra quem não sabe Hoje vai ter a revanche do X2 Vai ser de quem fizer dois gols Não, três e a Não, dois Dois Falei, tá falado Tchul Falei, tá falado Tchul Tchul einfé Tchul Tchul do a Também não vi A galera vai te falar aí Nos comentários E amanhã quando o Gu joga a série Esquece Toque da troca Toque da troca do raio Aí galera Tivemos a segunda parte do X2 Que foi a revanche Mas agora aqui ó Tá rolando um desafio aqui Já tão tirando a chuteira aqui ó Vai ser um desafio de Isaac Contra o anjo da bola Vai ser de quantos gols? Três gols Três gols Então galera Vamos começar agora esse X1 aqui Dudu vai no gol Vai Dudu Lá vai Jogo puxado ó Dá pra ver que tá sobrando mão pra todos os lados Anjo da bola Invadiu o outro lado do campo Isso é uma várzea Tem um jogador sentado no meio do campo Vai eu quero Eu quero efetividade Vai ter fora e vai ser lateral do outro Eu quero efetividade nesse X1 aí Nossa Rabiscou Rabiscou Garoto anjo Dudu Bola do goleiro Linda finta do anjo Sobre o braço pra todo lado aqui Um duelo Nossa Caramba Não pode errar hein Guardou 1x0 Isso aí Companheirismo É isso que a gente gosta de ver na tropa do rádio Cuidado aí Temos uma pequena invasão aqui no campo Lindo domínio Saiu Saiu Bola do anjo Anjo puxando bem pela esquerda aqui Onde cai o menino Neymar Puxou pro meio Opa Isso aí hein Cuidado aí hein Nossa Oh my god Caramba Colasso Esse é o meu amigão Abraço Ah meu amigão Ó Sem 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 Poucos braços por aí hein galera Quero ver Aquele companheirismo Vai Isaque vai Isaque vai Isaque eu confio Isaque Bora 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 Tá bem Tá bem Tá bem Bora bora Esse é só um treinamento Esse é só um pequeno treinamento Dois craques Em jogo Tchau 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 Tchau